É a polícia, é a polícia Quem é? É ela É ela, achou? Segura ele aí Senta aí, senta aí Ela tá machucada Tá? Tá machucada Ele tentou correr Tá tudo bem, moço? Vê se não tem ninguém perto Vê se não tem ninguém Seu nome? Tá tudo bem? Capitão perpétuo da polícia militar, tá tudo bem? Desde que hora você tá aqui? Consegue levantar? Peraí, tô desamarrando o pé dela Desde que hora você tá aqui? Ah, eu não sei o horário, só eu tinha que botar sem celular, sem nada As coisas são essas aqui Consegue levantar agora? Tchau, tchau 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 Obrigado.